Esse é o canal do programa Palavra Cruzada. Nós estamos no conteúdo exclusivo, aquilo que é feito só para você, internauta, para que você possa compartilhar e se interar mais sobre a nossa programação. Esse canal, esse conteúdo exclusivo, é um programa sobre qualidade e segurança nas edificações e construções de Belo Horizonte. Nós recebemos o presidente do CREA Minas, Jobson Andrade, e eu deixei no programa aquela pergunta tradicional, o guia para nós, telespectadores comuns, construtores, queremos comprar, queremos construir. Vou deixar duas perguntas, a gente fez uma muito boa também, mas a primeira. Qual é o caminho certo? Por onde eu começo? Eu comprei um lote. Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Partindo da premissa que você comprou um lote regular, não aquele lote só com contrato de compra e venda, que ele está escriturado e registrado, o primeiro caminho é procurar um engenheiro civil. Engenheiro civil, porque ele abriga a legislação, ele conhece, então ele vai pegar a sua documentação, ele vai pegar o seu guia de IPTU, vai fazer as consultas à prefeitura, as consultas do que ele pode construir, vai te informar que você pode construir de determinada forma, com os afastamentos adequados, com a área de permeabilidade que você vai ter que deixar, com o limite de tantos pavimentos. Então, pactuando com o cliente e o engenheiro civil, encaminha, então, para a elaboração dos projetos. Esse projeto aprovado pelo cliente, ele gostou, quer fazer aquele projeto, então ele tem que ter uma aprovação do município. Não adianta, não tem outro caminho. Não tem que esperar a bitse, não tem que dar jeitinho, não é isso. Então, ele vai à prefeitura, que está lá preparada, tem técnicos lá específicos para fazer essa análise, vão fazer essa análise, vão pedir alterações, se não estiver rigorosamente, o projeto não estiver rigorosamente dentro da legislação, e feitas as alterações, estando regular, a prefeitura, como disse a nossa gerente antes na reportagem, vai emitir um alvará. É uma autorização para que você possa construir, mas construir aquilo exatamente que está projetado. E aí, o seu desafio é não se perder em tentações, fazer exatamente aquilo para o qual o projeto foi elaborado na presença, sob a gestão de um profissional de engenharia, que vai ser seguro para você, vai ser bem mais barato, não é? E você depois não vai ter nenhum problema de legalidade, para retirar os seus documentos, o habits, não vai ter problema com o INSS, com todos os órgãos que estão orbitando em torno de uma ação de construir. O pessoal está andando até de helicóptero aí, procurando os imóveis irregulares do INSS. Só para terminar bem rapidamente, e se acontecer o que a Diane nos alertou, eu observei uma obra, estou incomodado. Quais são os caminhos? A gente vai colocar na descrição do vídeo aqui também. Eu posso denunciar? Se o seu incômodo é porque você verificou que tem risco, que pode gerar, inclusive, problemas, mortes, então, obviamente, a defesa civil, que é o braço operacional do município, que gera o espaço público... É um 9-9, peguei ali e liguei. Exatamente. Se a sua desconfiança, você é proprietário, tem alguma desconfiança de que alguma coisa não está correta, mas não é alguma coisa que, aparentemente, tem algum risco iminente contra a vida, a saúde das pessoas, né? Então, pode chamar o engenheiro para se fazer uma perícia, uma avaliação. Mas, na dúvida maior, procure a prefeitura, porque ela tem os braços operacionais e legais para fazer os encaminhamentos adequados na situação de risco. Presidente, muito obrigado. Obrigado a vocês, jornalistas. Esses telefones que a gente citou estão aí na descrição do vídeo, logo abaixo, é um 9-9, um 5-6 e o site do CRECO para mais informações. Até o próximo conteúdo exclusivo.